Boa tarde amigos policiais e bombeiros militares, estou aqui gravando essa revista extraordinária para os senhores, porque tive que resolver um problema de saúde da minha irmã, urgente, não estava em Brasília, e cheguei agora, havia pedido uma reunião para as 16 horas com o fórum das associações para falar do meu posicionamento, infelizmente não compareceram a reunião, não atenderam meus telefones, não sei porquê, não entendi, já que eles não fizeram isso, eu tenho que tornar público para a minha categoria o meu posicionamento com relação a proposta do governo, porque é o mínimo que eu posso fazer, e o veículo que eu tenho é o meu blog, o whatsapp, os e-mails e as redes sociais aí nas comunidades, e é o que eu vou fazer aqui agora, talvez o que eu vim a falar não deva agradar muito o pessoal do fórum, mas se eles quisessem me ouvir, eles teriam me ouvido, não é mesmo? Afinal de contas eu solicitei a reunião e tornei público que essa reunião aconteceria, fico muito chateado com tudo isso, porque não tiveram consideração comigo, não tiveram consideração comigo, mas não se preocupe, eu não me preocupo com nada disso, porque a categoria hoje é madura suficiente para saber quem iniciou esse movimento e por que que ele está desse tamanho, como ele foi conduzido até aqui, certo? Portanto, querer me tirar das negociações neste momento, não querer me ouvir e ficar me isolando, não sei se é o melhor caminho para todos, mas vamos lá, deixa esse caso de lado e vamos para frente. O que eu penso com relação ao reajuste? A princípio, gostaria de parabenizar também o governo, o governo abriu um canal de negociação e fez uma proposta, a proposta, a meu ver, ela não é tão ruim, mas ela não é boa, ela precisa ser melhorada, ela tem que ser melhorada aonde? Na base, a base mais uma vez está perdendo os cabos, os soldados e os aposentados, nossos inativos. Já perderam muito, não podem perder mais. Então, a distribuição do dinheiro, ela tem que ser mais justa. Se existe o dinheiro para pagar do jeito que estão falando, então vamos distribuir de forma melhor, certo? Então, como é que a gente tem que pensar? Primeiro, o reajuste que está sendo proposto, ele é de 22%. Isso aí é para oficial e para as analisadas. 22% dividido em três anos, certo? Bacana. Se esse reajuste fosse pago hoje, reajuste não, aliás, eu vou corrigir, a reposição das nossas perdas salariais, nós estamos perdendo desde 2008, isso aqui não é reajuste, é reposição de perdas salariais. Se ela fosse contemplada hoje, ela satisfaria a categoria. Mas como ela está sendo dividida para os próximos três anos, nós precisamos tomar cuidado que durante esses próximos três anos, 2014, 2015, 2016, existe a infração. E se a infração continuar dando na média de 5, 6% ao ano, significa que durante os próximos três anos nós corremos o risco de ter 15% de infração e o governo está te dando 22%. Ou seja, você vai perder 15% e vai ficar com 7% para os próximos três anos. Se você dividir, vai ver que ele vai dar uma pequena bagatez, certo? Então esse é o risco que nós corremos. E aí, a Polícia Civil e os outros órgãos da Segurança Pública estarão livres para negociar pelos próximos três anos com o governo e nós vamos estar engessados, porque nós concordamos com isso aqui que está sendo proposto. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, o reajuste de sargento para cima, a reposição de terceiro sargento para cima, ela está boa, ela não está ruim. Mas os nossos cabos soldados e aposentados, eles têm que ter uma melhoria. O que é que eu proponho? Como o reajuste para o soldado vai ser de 360 reais, nós temos que chegar no reajuste para ele de pelo menos 600 reais. 600 reais de três vezes dá 1.800 reais. De que forma nós faríamos isso? Primeira coisa, foi dado 200 reais na alimentação. É outro problema certo que nós vamos ter. A alimentação você não leva para aposentadoria. Como você não leva para aposentadoria, os nossos companheiros que estão perto de aposentar, já não iam embora porque perdiam 650, agora vão perder 850. Não vai embora de jeito nenhum, vai ficar aí travando o quadro. Então nós temos que pensar numa forma de termos a abertura do quadro para promoções e ao mesmo tempo o reajuste. Já disseram que não vão encaminhar a reestruturação, porque eu também não concordo. Certo? Reestruturação deve ser encaminhada. Tem que sair do governo local e ir para o federal. Se ela vai ser aprovada, votada, não importa. Nós andamos até aqui nessa luta falando de reestruturação e isonomia. Aí vem da isonomia e não encaminha a reestruturação. Encaminha-se sim a reestruturação e deixará junto com a PEC 300. A PEC 300 está há quanto tempo? Deixa a nossa reestruturação lá. Depois a gente luta por ela lá embaixo. É outra história. Não é para agora. Certo? Mas ela deve ser encaminhada. É o meu posicionamento. Eu não sou o dono da verdade. Esse é o meu posicionamento. Então o que nós devemos fazer? Pegue esses 200 reais que já foi dado, oferecido na alimentação e já passa imediatamente para o reajuste do soldado. O soldado vai passar de 360, que está lá previsto, com mais de 200, se eu não me engano, de 560. E aí nós arredondamos para 600 reais. De que forma nós temos que fazer isso para melhorar para o cabo do soldado? Certo? Nós temos que pegar de quem está ganhando mais. O dinheiro tem, se o governo não tem de onde tirar, aí tira um pouquinho lá dos coronéis, dos oficiais, dos subtenentes, dos agentes, e completa esse valor para chegar nos 600 reais por ano. Três parceiras de 600 por soldado. A mesma coisa para o cabo chegar um pouquinho mais à frente. Certo? E aí todo mundo vai ter no auxílio moradia e acaba essa questão do auxílio alimentação que não atinge os nossos aposentados. Pois bem, a outra forma que nós temos também para ajudar os nossos aposentados é tentar embutir na proposta a equivalência dos custos. Certo? Porque eles já foram prejudicados os 200 reais anteriores não receberam. E vai deixar também de receber mais 200 agora? Não é justo. Então, esses 200 reais que estão oferecendo a mais, eles têm que colocar sim no auxílio moradia, distribuir. Certo? E tentar com aquela retirada que eu fiz a proposta de tirar um pouquinho lá de cima dos oficiais, do salientão um pouquinho melhor. E dessa forma nós também embutimos o auxílio perdão, na equivalência dos custos para os nossos aposentados. Aí nós estaremos sendo justos com eles também. Certo? Vamos ajudar a base. Os cabos, os soldados e os nossos aposentados. Certo? Deste modo, nós tornamos a proposta mais justa para todo mundo, a reposição salarial. Correto? Agora, o que nós temos que fazer? Garantir na proposta, assegurar na proposta que, como a parceria for dividida em três vezes, nós temos que ter também a reposição da inflação. Para que nós não andemos para trás novamente. E isso é importantíssimo. Ou então que se divida de duas vezes. Uma, duas parcerias agora em 2014 e a outra no começo do ano de 2015. Aí, beleza. Dá para sustentar. Não precisa botar reposição de inflação. Mas se for em três anos, nós precisamos disso daí. Outra coisa é que nós temos que deixar assegurado. Eles disseram que não vão encaminhar a reestruturação. Mas tem que ficar no documento certo de que, se encaminhar qualquer reajuste ou reestruturação, ou realinhamento, seja lá o que for, de qualquer segmento da segurança pública, a nossa reestruturação tem que seguir junto. Junto. Isso aí tem que estar acordado e acertado em documento. Porque senão que vai acontecer o que eu falei. Você vai ganhar agora, tá crentezinho que tá acontecendo em isonomia, as outras ordens da segurança teriam três anos para negociar. Vão negociar, vão reajustar. E você ficou para trás novamente. E você sabe o que pode acontecer daqui a três anos? Isso é infração disparar. Começar a dar 15, 20% ao ano, igual acontecia naquele período atrás, hein? Aí, nós estamos ferrados. Então, eu estou alertando a todos, oficiais e praças. Eu não sou contra ninguém aqui, não. Certo? Agora, eu sou a favor que a gente divida o burro de forma mais justa, mais igualitária. Uma proposta, levar dele, já que a categoria aprovar a proposta que o governo apresentou, eu estou do lado da categoria que eu sempre estive, sempre estive, mas eu sou a favor de que a gente faça essas correções e apresente a contra-proposta para o governo. Leve a nossa outra proposta para a Assembleia, leva do governo uma nossa. E já deixa a categoria decidir qual das duas ela quer. E a que ela quiser, já vem com aval de todo. Se for a nossa, a gente entrega para o governo, essa é a proposta que a categoria quer. Não é o que o fórum quer, que o governo quer, que ninguém quer. É a proposta da categoria. É essa daqui. Foi aprovada por maioria absoluta em Assembleia. Certo? E aí, a gente entrega para eles. Correto? Essa daí é o meu posicionamento. O que nós colocaríamos nessa proposta? É o que eu já disse. O gatilho da infração, certo? A redistribuição do reajuste para a base, para ficar um pouco melhor e não prejudicar os nossos aposentados, carros nem saudáveis. Correto? E também colocar alguns artigos da reestruturação, já que ela não vai, então, de exemplo, vai ser encaminhada, que não venha causar dano financeiro, ou digamos, prejuízo financeiro para o governo, mas que venha resolver problemas de companheiros. Por exemplo, nós temos que colocar a morte ficta, a agregação aos 30 anos, porque aí dá abertura no quadro, certo? Os companheiros que têm 30 anos ficarem agregados e não ocuparem a vaga e continuarem tendo promoção, certo? Nós podemos colocar a venda dele é proporcional. Por exemplo, tem companheiro com 27 anos de serviço e 3 anos a verbato está com 30. Ele não vai embora porque ele vai perder a última licença dele, porque falta 3 anos para ele completar, ele fica aí segurando vaga. Se o governo comprar proporcionalmente os 7 anos, ele vai embora. E que é vantagem para o governo também. Isso aqui é até bom para o governo, porque ao invés de ele pagar 10 anos do cargo de licença, quando ele vai embora, ele pode pagar 7, 5, 6, 8, então vai economizar nos troços do governo e vai dar fluidez na carreira, correto? A questão do Shoahen é imprecidível. É imprecidível. Ela tem que estar dentro da proposta, certo? Porque não é justo para o Bom Ribeiro e para os PM ter que fazer prova em final de carreira. A promoção por antiguidade é a forma mais justa, sem limite de idade. Se o cara está aqui dentro, ele pode ficar até os 50, 60 anos, que ele seja promovido durante esse período. Não importa. É uma forma mais justa do companheiro ir embora. Não tem condição de ficar colocando prova para quem está velho em final de carreira, sentando em banco de escola. E a outra coisa, a habilitação do subtenente para o Shoahen. Você tem que botar na lei que o comando pode fazer curso e deixar o subtenente habilitado aguardando, porque quando a vaga for abrindo, ela já vai sendo ocupada automaticamente. Aí a gente vai dando também fluidez na carreira, correto? Então, essas são propostas que nós podemos verdadeiramente ajudar a melhorar a proposta do governo sem mundo estradalhado. Certo? Enfim, podemos sentar com o governo novamente e recolocar tudo isso na mesa, mas com uma proposta já aprovada pela categoria. Com uma proposta aprovada pela categoria. Ou vai ser a do governo, ou vai ser uma outra. Mas nós não podemos voltar. Aí ele fala, ah, o governo não dá espaço para a gente falar. Não, o governo não pode botar a faca no pescoço da gente e dizer isso aqui e pronto. Não é assim que se negocia. Não é assim. Nós ouvimos ele. Ele tem que ouvir a gente. Nós somos o porta-voz da categoria. Nós ouviremos a categoria na assembleia e levaríamos para ele. Outra coisa. Esta assembleia, porra, pelo amor de Deus, gente. Parece que estavam desesperados para marcar uma assembleia e fazer as coisas. O governo mal falou. Fica aí marcando assembleia para a segunda, ficou segunda de manhã, segunda de noite, na praça do relógio, na praça do Buriti, depois muda para a terça. Ninguém entende nada. Vocês não estão vendo que isso aqui mostram um despreparo. Uma afobação desnecessária. A gente tem que marcar uma assembleia pelo menos para quinta-feira ou sexta para dar tempo de todo mundo tomar conhecimento. se não corre o risco e fazer uma assembleia exaseada. Exaseada. Cuidado com isso. Agora já estou ouvindo aqui. Já mudou de novo a assembleia. Vai ser terça-feira na praça do relógio. Parece de manhã. Então uma hora que é de noite, outra hora de manhã. Não, gente. Pô, que confusão. Então nós temos que chegar e sentar. Eles não querem me ouvir? Então eu estou falando opinião para cada um saber o que eu penso. Não estou aqui indo de encontro aos companheiros do fogo. Não estou indo de encontro à proposta do governo. Pelo contrário. Acho sim que avançamos bastante. Não esqueçam. Quando nós entramos no movimento falaram que não ia dar um real para a gente que estava tudo acertado. Aí depois que o movimento criou força que a gente está aí aí apareceu a proposta. E bem como outros aproveitadores também que entraram no movimento. E agora querem ser o bambambam da história. Mas a categoria está madura. Sabe quem é quem. Eu não vou carregar responsabilidade de novo de levar uma proposta dessa para a Assembleia. Certo? E apoiá-la. Não. Quem tem que decidir são vocês. E penso mais. Aquele que está em cima do muro não tem nem opinião própria. Ou você é a favor ou você é contra. Se você não se posicionou contra então é porque você é a favor. Esse histórico que eu estou em cima do muro, não. Aguardou o que vai acontecer, não. Deveria ter aberto o bico na reunião e falado, olha, essa é a proposta do governo. Não está dando espaço para a gente negociar, não. Nós vamos levar, mas eu estou dizendo. O foro das associações são contra. Certo? Mas está aí. Vamos para o embate. Se não quiser que eu suba no caso de som, eu não subo. Se acha que eu estou atrapalhando. Se não quiser que eu sento com o governo, eu não sento. Também quero ver o bem de todos. Certo? Fico lá embaixo fazendo o meu papel. Agora, não venho querer depois dizer que não foram avisados, que eu não dei o meu posicionamento e que eu joguei todo mundo na forca. Cuidado com o que vão aceitar. Para depois não vir reclamar e achar culpados. Eu não estava na reunião, você pode ver na foto, nem foto minha lá. Nem por isso, estou aqui dizendo que os companheiros agirem errado. Não estou dizendo que eles agirem errado. Eu estou dizendo que se afobaram. Se afobaram em marcar a Assembleia rapidamente e não deram a resposta para o governo, para deixar claro para o governo que a proposta não agradava e queria para a Assembleia levar a proposta dizendo que era contra ela. Isso eu estou afirmando que não aconteceu e se eu estivesse lá, eu teria falado. É por isso que muita gente não gosta de mim. Porque eu falo olho no olho. Não tem que ficar escondido, não. Não é porque está autoridade certa, não. A autoridade tem que saber que o que está oferecendo não vai ser unanimidade e não vai agradar a categoria. Para não correr o risco, nós estamos correndo agora. Fazer uma Assembleia exaseada, talvez, peço a Deus que isso não aconteça, que todo mundo consiga divulgar atento e depois voltar com a proposta é recusada pela categoria e voltar tudo para a estaca zero. Certo? Então, muito obrigado pela compreensão. Peço desculpa aos companheiros porque tive esse problema de saúde da minha irmã. Minha irmã tem um problema toma remédio controlado, sabe, com um problema engolindo. Eu tive que ir lá correndo. Certo? Mas voltei e fui resolver outras coisas. Então, meus problemas particulares, certo? Eu não posso também deixar minha vida de lado. Minha vida já está toda conturbada e eu deixar piorar ainda mais. Não dá, certo? E o governo, pensei que fosse chamar a categoria e chegar para a segunda e já foi logo chamando de um sábado no domingo para não dar tempo de ninguém pensar, ninguém falar nada. Certo? Ninguém negocia com a faca no pescoço. Bom final de semana. Um grande abraço para o Ricardo Pato. Tchau.